TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, a gente nasceu para construir. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Sofá Inbox. Esse é meu sofá. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 28 de abril de 2022. Rapaz, 28 de abril, hein? Olha o mês de abril dando adeus e nós já estamos preparando para ir para o quinto mês, né? O mês de maio vem chegando, o mês das noivas. Será que teremos casamento? Ó, quem sabe, né? Estamos ao vivo na Cultura FM 106.5. Também estamos ao vivo aqui na sua TVCHD, canal 13.1. E é claro que nas redes digitais, né? Está aí no seu visor CulturaTVC, arroba Instagram, Facebook e também facebook.com.br.jpnews.ms. Vamos aos destaques do TVCHD agora desta quinta-feira. Olha, ó, faltam apenas oito dias para conhecermos o vencedor ou a vencedora do Renault Quid. Está chegando a hora. Bom dia, Mari Verdam. Olá, Israel. Bom dia, bom dia, audiência. Olha, gente, também vamos ter aqui no TVCHD agora ofertas e oportunidades. Não se esquecendo do desafio Honda, viu? No TVCHD desta segunda-feira você também vai saber. Bom dia, Israel. Hoje nós traremos informações sobre as categorias que foram inclusas na Receita Federal para que paguem o imposto de renda em 2022. Fala, Israel. Bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco informações sobre saúde, porque no sábado tem mutirão de dia D de vacinação contra influenza e contra o sarampo. As informações completas daqui a pouco no TVC Agora de hoje. Está no ar pela TVCHD e pela Cultura FM, TVC Agora. TVC Agora. Bom dia novamente. Obrigado pela sua companhia. Eu sou Israel Espírito. Eu te acompanho, né? No TVC Agora desta quinta-feira, 28 de abril. Como sempre, o nosso primeiro bloco é dedicado aí ao setor policial. Gente, nós já falamos aqui ontem, né? Dos golpistas utilizando aquelas maquininhas, né? Trocando a maquininha para fazer aquele que eles chamam de chupa-cabra. Agora, os golpistas estão utilizando o site do DETRAN, de Mato Grosso do Sul, para aplicar golpes pela internet. A reportagem é do Rodrigo Lucas. Basta uma navegada despretensiosa nas redes sociais para encontrar anúncios de produtos que vão de veículos a eletrodomésticos. Em geral, os preços são bem atrativos. Mas como saber se o produto existe mesmo ou não? A dúvida surge porque uma modalidade de crime digital está crescendo e chamando a atenção nos últimos meses. É a invasão de redes sociais e sites governamentais. Segundo o coordenador do curso de controle e automação do IFMS, Vladimir Piccolo Barcelos, depois que os perfis são hackeados ou clonados, os criminosos passam a fazer anúncios e aplicar golpes nos seguidores. Uma das dicas para não se tornar a próxima vítima desses golpistas é que o usuário fique ligado principalmente no endereço dos sites que são utilizados. Primeiramente, o usuário tem que prestar atenção no link do endereço que você está acessando. Normalmente, o DETRAN tem o endereço oficial, que termina como .ms.gov.br, e esses sites falsos, normalmente, tem um endereço totalmente diferente, que pode até ser um pouco parecido, mas não é um endereço oficial. Então, prestar atenção no endereço é a primeira parte para você tentar não cair nesse golpe. Uma segunda etapa também, que o usuário pode prestar atenção, é evitar clicar em links. Normalmente, esses links são mandados pelos golpistas por meio de mensagem de texto, WhatsApp, e-mail. Então, evitar clicar nesses links. E sempre que precisar acessar esses serviços, o usuário digitar o endereço corretamente para evitar que você seja redirecionado para esses sites falsos. Somente no ano de 2021, foram mais de 4 milhões de tentativas de fraudes no Brasil, segundo dados do Serasa Experian. Um aumento de 16,8% em relação ao ano de 2020. Isso quer dizer que, a cada 7 segundos, há uma tentativa de fraude no país. O DETRAN do Mato Grosso do Sul foi uma das instituições vítimas do golpe. De acordo com o diretor de tecnologia da informação da instituição, Robson Alencar, os golpistas clonaram o site oficial e a denúncia teria chego por meio de um condutor, que procurou uma agência do órgão no interior na tentativa de receber a Carteira Nacional de Habilitação, que, segundo ele, havia sido renovada pelo site. Nós tomamos conhecimento essa semana que a nossa página de serviços, nosso portal de serviços, foi clonado e dentro dessa página clonada é um link direcionando para serviços maliciosos que causam prejuízos à população. No caso aqui, uma renovação de CNH, que não teve validade nenhuma, o cliente provavelmente pagou por esse serviço e, quando foi o DETRAN retirar a sua carteira, não tinha nenhum processo aberto, não tinha nenhuma carteira a ser retirada. De acordo com ele, o DETRAN-MS possui uma central de relacionamento e uma ouvidoria para tirar todas as dúvidas referentes aos serviços prestados. Qual é a dica importante, qual é a maneira de você se comportar diante dessa possibilidade? Primeiramente, é você se informar no órgão competente se esse serviço é oficial. Você pode usar a nossa central telefônica, ligar na nossa ouvidoria ou em qualquer agência do DETRAN para se informar se isso é válido ou não. Outra dica importante, eu acho que a mais importante, é você saber onde essa página está hospedada, qual é o domínio que ela está hospedada. Os domínios oficiais do governo, eles têm os prefixos oficiais www.meudetran.ms.gov.br, www.detran.ms.gov.br Os órgãos oficiais têm ms.gov.br Se for um domínio diferente deste, do tipo .com, é fake. Então, deve-se atentar a isso para que não ocorram novos prejuízos e novas tentativas de golpe. A promoção Explosão de Prêmios está na reta final. Poucos dias para que você possa concorrer a um carro zero quilômetro. Isso mesmo, você pode levar para sua casa um Renault Kwid novinho, com aquele cheiro de carro zero quilômetro. E, ó, francamente, nós já fizemos matéria do Renault Kwid, mostramos ele, daqui a pouco tem uma nova carreata que nós fizemos ontem à tarde. O carro está impecável, completaço, demais. Para participar, basta comprar nas lojas participantes, preencher o cupom e, ó, já está concorrendo. Então, preste atenção nas parceiras Panorama Materiais de Construção, Poços BRNK e Paraty, Sete Farma, Constrolus Mix, Ótica Especializada, Vidro Box, Mega Real, Multisodas, Mendes Produtos Automotivos, Brasil Medicar. Sorteio, dia 6 de maio, ao vivo, aqui na TVCHD. Mais uma promoção exclusiva do grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Pessoal, e ontem à tarde, eu acompanhei, inclusive, a movimentação do corpo de bombeiros, porque um caminhão ficou completamente destruído. Olha as imagens que saem no seu televisor aí, na BR-158, entre ali a Suzano e a Suzano Celulose e também Três Lagoas, né? Bem no caminho aí para a Suzano, este caminhão acabou pegando fogo e aí foi, ele ficou completamente destruído. O veículo é utilizado para transporte de biomassa, né? De acordo com a Polícia Federal, informou que uma pane elétrica teria sido a principal causa para o incêndio. O caminhão estava vazio e ninguém se feriu. Está aí as imagens, então, para você que está acompanhando aí, deste incêndio que aconteceu ontem à tarde, aqui em Três Lagoas. Gente, olha só as imagens, né? Que coisa! Nossa, realmente impressiona pelas imagens. Novamente, diretor, por favor, enche a tela para mim, por favor, diretor. Só para mostrar para o pessoal aí de casa. Realmente é impressionante, né? Esse incêndio, graças a Deus. Olha, obrigado, viu, diretor? Graças a Deus, ninguém se feriu. O caminhão também estava vazio. Ainda bem, né? A Polícia Rodoviária atendeu a essa ocorrência e também o Corpo de Bombeiros do 5º Grupamento aqui de Três Lagoas atenderam aí esta ocorrência. Ainda bem. E esse fumaceiro também não atrapalhou aí, né? Você viu? A fumaça densa não atrapalhou também os motoristas que transitavam pela BR-158. Mudar de assunto? Deixa eu falar agora de Guará, Renan. Meu amigo Kleber já está aqui. Beleza, Kleber? Bom dia. Joia, muito bom dia. Obrigado por você estar sempre aqui conosco. Para a gente começar o nosso bate-papo, nós já falamos do Renuquid, já falamos da Nova Oroque, já falamos da Captur, já falamos da Sandero, da Master, enfim, o showroom completo. Mas, temos promoção para o dia de hoje. Temos promoção. Olha só, uma promoção que acabou de surgir na Renu Guará. Ó. Isso, ó, todo dia eu trago uma novidade e o Israel fala, de novo, Kleber, você vai me surpreender? Vamos lá, quero ver. Vou surpreender você. Tem um carro no estoque da Renu Guará, 21, 22, 1 quid, zero. Renuquid, ano, 2021, 2022, zero. Zero KM, tá? A fábrica disponibilizou, tinha uma unidade lá, e esse carro vai estar com a promoção agora. Você vai ter que ligar agora. Ó. É ligar agora, 21, 05, 06, 4, 6. Já fala com um dos nossos vendedores. 21, 05, 06, 4, 6. Por quantos? 57, 990. Que que é isso? menos de 60 mil reais. Um Renault, 21, 22. Se você ficar, querer pesquisar aí no Google, não tem carro, deste ano, com essa tecnologia, com essa economia do Renault Quid, por esse preço, meu amigo. Não tem. E ó, vou falar pra vocês, Renault Quid, é o carro mais econômico do Brasil. É isso mesmo. O Israel é prova, pode ir lá fazer um test drive, vai lá na loja, faz um test drive sem compromisso, e olha só, só de você fazer o test drive nesse Renault Quid já, você concorre a um lindo Quid 0KM. É isso mesmo, um lindo Quid 0KM. Comprou peça na Renault, 200 reais, você também concorre ao Quid 0KM. Show. Você foi lá, fez a revisão no seu carro, no seu Renault, você também concorre. Muito bem. E olha só, você que está assistindo aí, indicou um cliente para a Renault, você pode preencher o seu cupom. Isso mesmo, Israel. Está vendo? Indicou um cliente para a Renault, o cliente foi lá, fez o test drive, você levou o cliente lá, você já pega um cupom. Indicou três clientes para a Renault, Guará, você vai ganhar três cupons para concorrer a esse lindo Quid. E olha, para você ganhar o carro mais econômico no Brasil, olha, é só ir lá na Renault. E olha, hoje estamos com a promoção daquele Sandero, que eu te falei. Opa, tem mais promoção então. Sandero com até 10 mil de bônus. É isso mesmo, 10 mil de bônus. E olha, é só ir lá, levar o seu usado, fazer a avaliação. Se você precisar de troco na troca, aquele dinheirinho, Israel, você tem também, tá? É só ir lá na Renault Guará, você leva o seu carro, seu carro for maior que o carro que você está comprando, nós devolvemos o seu dinheiro, um troco na troca. E nessa atual conjuntura, um dinheirinho no bolso, às vezes, e olha, a taxa de juros do carro usado, é a menor do mercado do que você pegar o empréstimo. É? Você sabe disso? Ó. Hoje, um empréstimo, se você for pegar, você vai pagar a taxa até de 4, 4,5%. Pelo amor de Deus, nem me lembra. Hoje, taxa de veículo usado, a gente tem taxa a partir de 0,99. Então, assim, faz a conta aí, vai lá, leva seu carro, não custa nada para você, Israel, não custa nada para você fazer a sua avaliação. É 20 minutos que você vai gastar do seu tempo. E olha só, sair de carro zero hoje é fantástico. Aquele cheirinho, eu fui ontem lá na Guará, vi a Novoroc, a Captur, a Sandero, o Kwid, a Master, aquele cheiro de zero. Deixa eu só falar um negócio aqui, onde o pessoal está falando assim, nossa, mas Israel, você gosta realmente do Renault Kwid? Deixa eu só colocar a parte de vocês. Quando eu comecei a minha carreira como jornalista, eu já caí direto na editoria de automobilismo, de veículos. Eu tinha que fazer matéria de carro. Então, assim, não deu certo. Fui para o esporte, no esporte já estou aqui na apresentação de jornal, mas sempre fica aquele gostinho. Então, sempre estou acompanhando sites, blogs que falam de veículo. E quando a gente mostra esse carro aqui, quando a gente vê esse carro, um carro compacto para a família, que atende as necessidades, e principalmente, eu sou uma pessoa que vive em cidade, uma pessoa de urbano, viajo para Campo Grande, às vezes, visitar minha família. então, é um carro que me atende naturalmente. Então, se você trabalha, não é um cara que vai muito para a área rural, não é uma pessoa que tem uma família muito grande, acima de cinco pessoas, né? Isso. De repente, você é a esposa e uma criança, rapaz, olha que carrão tecnológico, que carro fantástico, ainda faz 18 quilômetros, com um litro de gasolina, é sensacional. Por isso que a gente enche os olhos para falar do Renault Quid, e é claro, da Guará Renault, que é parceira do TVC agora. Guará Renault, você está localizada onde? Ranufo Marques Leal 507, é isso mesmo, Ranufo Marques Leal 507, pertinho do Cristo. E olha só, aproveita esse valor do Quid agora, olha só, tem dois vendedores exclusivos para atender você lá, nesse exato momento, 21050646, 21050646, porque assim, pensou Renault? Vem para Guará. Valeu, Cleber. Obrigadão, meu irmão. Um abraço. boa quinta-feira para você. Ó, no próximo bloco, nós iremos acompanhar aí o dia D da vacinação. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Sofá Inbox, a maior loja de sofás da região, diretamente da fábrica para a sua casa. São mais de 150 modelos de sofás, retratos e reclináveis, poltronas e puffs, com design, conforto e tecnologia em uma enorme variedade de cores. Produtos à pronta entrega, com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão. Venha conferir. São mais de 25 lojas espalhadas pelo Brasil. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto de R$ 3,740, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então, você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova, mal de 18 litros, a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros, a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos Coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Agora a Renault ficou as suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu reino. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! TVC Agora De volta com o TVC agora desta quinta-feira, meu amigo, olha, o termômetro está 31 graus. Sensação de verão em pleno outono. E os termômetros prometem chegar a 35 graus. Ou seja, será aquela quinta-feira. Quem está do lado de fora, inclusive, já mandou mensagem dizendo, Israel, está com calor aqui em Três Lagoas. Nada diferente pra quem é de Três Lagoas. Estamos acostumados, inclusive, com esses termômetros. O que chama atenção é porque a temperatura está muito acima para o mês de outono. Já que eu estou falando, né, de tempo e temperatura, vamos saber como fica a previsão do tempo pra hoje aqui em Três Lagoas. E, é claro, toda a costa leste do Mato Grosso do Sul. Nesta quinta-feira, a previsão é de tempo firme com poucas nuvens no Estado. O sistema de alta pressão que atua em Mato Grosso do Sul, favorecendo o tempo seco, continua deixando os dias quentes. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Agora, um recado para quem está construindo ou reformando. Começou o fecha-mês Todimo. São ofertas exclusivas que duram até sábado. Então, preste atenção. Vou até dar uma pausa aqui para você se ajeitar, aí onde quer que você esteja, porque essa promoção da Todimo vai até sábado e não fica de fora não, hein? Porcelanato Eliane retificado, R$ 119,90. O Vitro Sassazac em alumínio branco top, R$ 329,90. Kit porta pronta MGM, R$ 399,90. Tinta nova cor piso, 18 litros, R$ 329,90. Tomada Tramontina, R$ 6,90. E comprando com o cartão Todimo, você pode aproveitar ainda mais. Com ele, você parcela suas compras em até 10 vezes sem juros ou em 36 parcelas fixas e o seu limite na Todimo pode ser até 3 vezes maior. Tudo isso com a menor taxa do mercado. Incrível, né? Visite uma loja e faça já o seu cartão Todimo. Fecha mês Todimo. Ó, até sábado, hein? Aqui em Três Lagoas, a Todimo está localizada na Avenida Capitão Olinto Mancini 311. Capitão Olinto Mancini 311. Ó, sábado, inclusive, né? Crianças, idosos e profissionais da saúde estão mais do que convidados, estão convocados para participarem do dia D da vacinação contra a influenza e a tríplice viral aqui em Três Lagoas. O mutirão será no sábado. Tati Simão. Sábado será dia de mutirão de vacinação em Três Lagoas. As 15 unidades de saúde, além da central de imunização na biblioteca da cidade, vão funcionar das 8 da manhã às 4 horas da tarde. A ação é para intensificar a campanha contra a gripe e influenza e contra o sarampo. Segundo a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja, quase 30% dos idosos e 49% dos trabalhadores da saúde já foram vacinados nesta campanha. Quando a gente soma os três grupos, que são os idosos, os trabalhadores e as crianças menores de 5 anos, nós temos um total de 26 mil pessoas. A grande maioria do nosso público é realmente o idoso. Só idosos, nós temos 14 mil idosos. Os trabalhadores, em torno de 3 mil e as crianças, de 6 meses a 4 anos, nós temos 8 mil crianças. Então, assim, se esse público vier no município nessa data, nós estamos aguardando um total de 26 mil. Então, a gente espera que realmente as crianças nos procurem, porque é o grupo novo que vai entrar e também que a adesão tanto dos idosos como dos trabalhadores seja maior a partir do dia D. Nós estamos trabalhando com o comitante duas campanhas, né? Do sarampo e a campanha da gripe. Então, neste momento, tanto os trabalhadores quanto as crianças vão poder tomar as duas vacinas. Até porque a criança é o mesmo público, de 6 meses a menores de 5, tanto para a tríplice viral como para a influenza. Lembrando que a vacina da influenza é uma dose anual. A vacina da tríplice viral, independente, por conta dessa campanha que nós estamos fazendo um cerco contra o sarampo, independente se a criança está com a vacina em dia, carteirinha completinha, a criança tem, sim, que comparecer para fazer a vacina de campanha, que é a vacina tríplice viral, contra o sarampo. Então, para as crianças, a campanha será indiscriminada. Apesar de, no sábado, durante o dia D de vacinação, ser dedicado para idosos, profissionais da saúde e crianças, a partir de segunda-feira, novos grupos poderão ser imunizados na campanha. Todos os demais grupos contemplados pela campanha nacional de vacinação contra a influência. Aí vão entrar os professores, vão entrar os doentes crônicos, aqueles que têm alguma patologia crônica com receita médica ou laudo médico, gestantes, puérperas, o pessoal da segurança e salvamento, forças armadas, então todos os demais públicos, caminhoneiros, vão entrar a partir de segunda nas unidades. A transmissão do sarampo ocorre da mesma forma que o vírus da influenza, que é através das vias aéreas, por meio da tosse, da fala ou do espirro de uma pessoa doente para outra. Os sintomas de quem contrai o sarampo podem aparecer em torno de 3 a 5 dias, como manchas vermelhas no rosto e espalhadas no corpo também. Além disso, febre persistente pode ser um sinal de alerta e pode indicar parte mais grave da doença. E é por conta dessa rápida e fácil transmissão do sarampo que as autoridades de saúde de Três Lagoas já estão em alerta. Na verdade, o Brasil está fazendo um cerco sanitário contra o sarampo. Há sim uma possibilidade grande de voltar porque o vírus do sarampo é altamente infectante. Se ele chega enquanto indivíduo suscetível, ou seja, não vacinado, ele vai se desenvolver a doença. Então, a única barreira que nós temos contra isso é a vacinação. Nós temos medo, sim, de chegar a doença no município, visto que no estado de São Paulo já começou o surto, nós estamos esperando a qualquer momento. Então, a vacinação é a nossa maior chance, a nossa maior proteção. Tanto que, para os profissionais de saúde, eles têm que ter duas doses de tripseviral em carteirinha. E para as crianças, independente se já estão vacinadas, elas têm que receber essa dose. A central de imunização funcionará somente no sábado até às seis da tarde com o dia D da campanha. Entre segunda e sexta-feira, a central não abre, mas as vacinas estarão disponíveis em todas as unidades de saúde de Três Lagoas. Tá certo. Obrigado, Tati, pela informação. Então, você aí, né, criança, papai, mamãe e também os profissionais de saúde, fique atento porque sábado tem campanha de vacinação. Ó, preste atenção que a Mari Verdam tem um recado especial para você. Oi, gente, olha só, Israel. É um recado mais que especial, viu? Porque a promoção, explosão de prêmio já está na reta final. Faltam poucos dias para você concorrer a um carro zero quilômetro. Isso mesmo, gente, você pode levar para a sua casa um Renault Kwid novinho. Basta comprar nas empresas e nas lojas participantes, preencher o seu cupom e pronto, já está concorrendo, viu? Sorteia no dia 6 de maio. Agora, preste atenção, pega papel e caneta e anota as empresas participantes. Estoque materiais de construção, CRCVET, Varejão das Baterias, Contrativistoria, Depósito de Gás Avenida, Inovatec, Destaque Celulares, Restaurante Bacana, Marina do Lago, Laboratório Biocito, Vasoli. Olha só, gente, o sorteio é dia 6 de maio, sexta-feira, ao vivo, aqui pela TVCHD, viu? É mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Israel. Eu já nem estou dormindo, já ansioso para saber quem será aí o vencedor ou a vencedora deste carro, viu, dona Mari? Estou aqui, ansiedade a mil. Bom, mudando de assunto, não é de hoje que moradores de Três Lagoas reclamam da falta de iluminação pública em ruas da cidade. A prefeitura terceirizou o serviço e criou um call center para atender aí a demanda. Moradores de diversos bairros de Três Lagoas têm reclamado de ruas escuras, lâmpadas, queimadas e da dificuldade para o serviço ser reestabelecido. A rua Yamaguchi Canquite, por exemplo, está assim, às escuras. No bairro Jardim Carandá tem rua com lâmpada queimada também. A dona Eunice Pereira disse que há meses a rua está assim. Olha, mais de duas semanas, ou mais, porque ficou bastante tempo, veio desde lá, de baixo para cima. Aí chegou aqui, queimou, já liguei, falou que vinha, mas ninguém veio. Só que nós estamos pagando luz muito cara, Cristina. Olha o preço que vem minha luz, para mim ficar no escuro à noite. Minha porta aqui fica no escuro. Eu estou errada? Não, estou pagando, eu pago todo mês, nunca trazei nenhum talão de luz. Minha luz é pagada certinha, então eu não quero ficar, não é só eu, todos os vizinhos que precisam, não é verdade? Vocês te ligaram onde? Eu liguei na Enersu, aí falaram, passaram que era a prefeitura. Aí um rapaz me ligou, disse, quanto tempo? Falei, moço faz dia, nós vamos aí até hoje, mais de mês, a vizinha também disse que ligou. Aí eu liguei duas vezes, falei, vou pedir ajuda para a Ana Cristina, porque minha porta fica no escuro. Então, mas é isso aí. Mas obrigado por vocês terem vindo e me escutado, porque é só assim para vocês ajudarem nós, quem vai ajudar nós se vocês não ajudarem eu, fica que eu não posso nem sair, mas eu agradeço a todos vocês, eu sou ouvinte de todos os dias do seu programa. Obrigada. A dona Eunice se chamou e é claro que nós viemos aqui no bairro Jardim Carandá para verificar o problema da falta de iluminação pública, um problema que ocorre não só aqui no bairro Jardim Carandá, mas em outros bairros da cidade. Eu conversei com o secretário de infraestrutura, o Osmar Dias, que falou sobre o serviço de iluminação pública em Três Lagoas. A manutenção da iluminação pública hoje, ela é feita através de uma empresa que foi adquirida através de uma licitação, que é a MR Construtora, né, e ela que vem fazendo essas manutenções, troca de lâmpada, manutenção de braço, de iluminação, mas Ana, hoje nós temos assim, uma preocupação, por quê? A população está reclamando, com certeza, com razão, né, se você tem uma iluminação na frente da sua casa que está apagada, você tem por direito reclamar, mas os números que estão chegando até nós é bem diferente do que a gente escuta falar nos meios de comunicação. Para você ter ideia, de janeiro até agora, né, nós tivemos mil ligações no nosso call center. De contrapartida, a empresa já fez a manutenção de 7.419 luminárias, então é um número bem expressivo, digamos aí, dessas manutenções que a empresa já fez esse ano, 20% foi por ligação. Então, assim, a população, ela está reclamando mais pelos meios de comunicação e não estão ligando no centro, né, eu não sei se, às vezes, de repente, é por falta de informação que tem esse call center, mas, assim, reforço, o número é 21040271, é o nosso call center, que é da empresa. Se alguém tiver alguma reclamação referente à iluminação, ligue nesse número. O secretário explica que a empresa é responsável apenas pela manutenção do serviço e não ampliação. A contratação dela foi feita através só de manutenções e troca de lâmpadas, que era da antiga Electro, né, que eles passaram para o município e hoje essa empresa ela está atuando em cima desse serviço. É manutenção, troca de braço, troca de lâmpada queimada em cima disso que ela trabalha. Até gostaria de expor um ponto também, Ana, que a gente vem presenciando, a falta de poda por parte dos moradores também, ele está fazendo com que esse número também aumente ainda mais, porque os moradores não estão podendo suas árvores, a árvore cresce, está dando curto na rede elétrica, queima a iluminação de um quarteirão inteiro e aí a gente muitas vezes tem que pagar por isso também. Nos últimos meses, a prefeitura investiu na colocação de lâmpadas de LED. O serviço de ampliação de iluminação também está terceirizado, conforme explicou o secretário. Isso aí são empresas terceirizadas, assim, são empresas que o município está adquirindo através de licitação, né? O prefeito está batendo bastante em cima disso para que a gente consiga fazer mais projetos aí, para conseguir atingir uma área maior de troca de lâmpadas de gás de sódio por LED, mas assim, é tudo feito através de licitações. Essa empresa que tem hoje esse contrato, ela não faz esse tipo de serviço. Tá, então, se você tem uma reclamação, ligue no Call Center. Ó, já estou com o meu celular em mãos, adivinha por quê? Preste bem atenção. Porque eu irei fazer a minha selfie querendo você, gostando, querendo a senhora também, gostando, porque depois que eu presenciei ontem, quando duas pessoas foram escaladas e não compareceram, ou seja, vocês não querem dinheiro, eu quero, eu vou fazer a minha selfie. Não, pera aí, antes, vem aqui, me cumprimenta aqui, tudo bem? Me dá um abraço aqui. Obrigada pela minha jaqueta, viu? Eu adorei a minha jaqueta, muito obrigada. Gente, vocês não gostaram também? Manda aqui no WhatsApp quando vocês mandarem a foto de vocês. Todo mundo gostou da minha jaqueta, com um presentão que o Israel me deu de presente de aniversário e de amigo também, né? Oi! Eu nem ganhei! Mas eu nem ganhei! O seu aniversário já é? Meu aniversário foi em março e o senhor não me deu um presente de aniversário. Mas tudo bem, não quer comemorar o aniversário? Tá bom, teve dia do amigo e você não me deu um presente do amigo. Tá bom, mas muito obrigado, olha, ficou top e você sabe que semana que vem eu vou com ela, né? Vai! Desafio Honda. Vai! Eu vou! Vai! Participe você também! Agora, eu fiquei muito, olha, duas pessoas, tudo bem, se liga e fala assim, olha, aconteceu um imprevisto, né? Até em tempo. Até em tempo. Mas, gente, perder a oportunidade de levar pra casa 300 reais? Não, e olha só, a gente vem anunciando, né, a semana inteira os ganhadores de um dia anterior, nós revisamos no dia, né, um dia anterior, eu liguei exatamente para todos e todos confirmaram. Assim, perdeu a oportunidade? Perdeu, mas também tirou a chance de duas pessoas ganharem, Duas pessoas. Vamos fazer a nossa pose? Vamos. Então vem mais pra cá. Aí, parou. Pra aqui? Tá bom, aí. Aí. Eu tô olhando aqui no visor aqui. Tá, nosso lugar. Agora eu vou fazer minha pose. Três. Ah, não, só um minutinho, só um pouquinho pra lá, vamos ver, vai. Aí, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, deu. Aí, aí você vira assim, vira assim, aí. Pronto. Agora eu chego mais pra cá. Ó, aí. Três. Preparou o celular pra fazer a nossa selfie? Vamos lá, então. Três, dois, um. A minha mão saiu errada de novo. Vamos lá. Três, dois, um. Aê. Aê. Estou aguardando com o celular na mão. Temos fotos? Temos fotos, tem gente que ainda não sabe como participar, então é só mandar essa selfie que vocês tiraram aí em casa, preencher o link que vocês vão receber e pronto, já está participando. Está aberta a quarta e a última temporada do desafio ontem. Pois é. Bora lá. Bora. Quem é esse? Esse aqui é o João Batista. Pois é, eu estava lá na Honda. E hoje você estava muito bonita com esse... Com meu coque. É coque? É um coque. Muito obrigada. João, participa, tá? Preencha o cadastro. João Batista do São Carlos. Esse está pronto? Está pronto. Esse daí é o Lúcio Fernando da Silva. Grande Lúcio. Lá do Bela Vista. Lúcio, estamos juntos, hein? XT Zonal atrás. Madô. Ai, minha pequenininha. Madô assistindo a gente. Que coisa linda. Saudade de você, princesa. Um beijo. Será que os pais da Madô estão participando? Sim, a Gisele sempre, com certeza. A avó também, o avô. Por favor. Essa não precisa. Laís. Laís, eu vi ela ontem, foi ele comer uma empada e descobri onde Laís mora. Ela passou ali à tarde? É. Você me viu? Vi. Eu também vi que você fingiu que não me viu. Ai, que é a jaqueta. Tudo bem. Que é a jaqueta? Não, a jaqueta já é minha, você já me deu. Eu não vou passar lá. Você tem que passar lá. Não. Vai. Vai passar lá para acertar. Deixa eu mandar um abraço para o Laísiane. Laísiane, vamos lá. E esse maravilhoso aqui, olha, a mamãe mandou uma foto dele, deixa eu achar aqui o nome dela. Perdeu, né? Perdi o nome dela. Mas ela me mandou antes de ontem e falou que ele ficou triste porque ele não apareceu na TV. Ontem? É que assim, antes de ontem, porque ontem eu não estava aqui. Mas é muita foto, calma. Mas eu vou pegar o nome dele aqui depois e vou falar, tá? Enquanto isso, deixa eu mandar um abraço para a Lívia, a Caroline, a Rose Moreira, a Marta, Minuscule e o Ednir Carlos que também estão acompanhando. Muito obrigado aí pela sintonia, pela acompanhando. Achou? Não. Não, então próximo. Quem é esta? É a Márcia Regina? Deixa eu voltar aqui, amigo. Então, deixa eu voltar. Márcia Regina, participa, por favor. Está chegando foto e aí vai ficando lá embaixo. Enquanto a Mari se perdeu no WhatsApp, ela não está acostumada com essa modernidade. Ah, é? Se perdeu. Márcia Regina, eu acertei. Márcia, um beijo. Ela é lá da Vila Piloto. Vila Piloto, um abraço. Mais? Não. Ó, no próximo bloco, nós iremos acompanhar e teremos mais informação, teremos mais promoção, mais Mari Verdun, ou seja, continue conosco. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo o cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando estou numa reunião de negócios pensam que eu estou num encontro? Não é só você, conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Fecha Mestodimo. As melhores ofertas pra você, só até sábado. Piso 58 por 58 extra, R$ 29,90. Torneira Deca Lavatório, R$ 238,90. Chuveiro Lorenzetti, Lauren Shower, R$ 99,90. Caixa d'água 1.000 litros, R$ 369,90. Vitro MGM Branco, R$ 399,90. Compra até 10 vezes sem juros no cartão do Dimo. Fecha Mestodimo. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda pra você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você tá ouvindo. Eu tô aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção pra você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também, de 2,5 metros, retrato irreclinável de assento e encosto de R$ 3,740,00, ele tá por apenas R$ 2.580,00. E pra você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então, você viu aí que você que tá assistindo aí o TVC Shop, corre pra cá, vem pra Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que tá aparecendo pra você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, tá esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova LAL de 18 litros a partir de 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Especial Dia das Mães Giga. O presente que sua mãe vai amar está aqui. Jarra elétrica inox de 1 litro e 800. só R$ 89,99. Baleiro de vidro só R$ 59,99. Caixa Organizadora Grande Ratan só R$ 29,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 meses nos cartões sem nada de juros. Especial Dia das Mães Giga. Giga, a gigante do celular. TVC Adorar. TVC Adorar. De volta com o TVC Agora desta quinta-feira. Hoje pela manhã houve paralisação dos servidores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul lá no campus Campo Grande. E a repórter Ingrid Rocha tem toda a informação. Os professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul estão participando da paralisação que pede reajuste salarial. O reajuste é para os docentes e também para os servidores federais. Este é um ato nacional que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está aderindo. Segundo os docentes, segundo os professores, desde 2017 não tem reajuste salarial levando em consideração a inflação. Eles pedem um reajuste de 20%. Segundo eles, o ministro da Economia Paulo Guedes anunciou um reajuste de 5%, mas ainda não conversou com a categoria. O ato à paralisação é somente nesta quinta-feira. E em maio essas movimentações devem se intensificar porque em junho tem votação de projeto de reajuste. Bom, e aqui em Treze Lagos, no Campo Treze Lagos não houve aí a paralisação e está sendo realizada com o apoio da Associação dos Docentes da UFMS. A universidade disse que não vai se pronunciar sobre o tema. Sobre o Campos Treze Lagos está previsto para hoje à tarde às 17 horas lá em frente do Campos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Pessoal, deixa eu dar um recado para vocês agora sobre o Hospital Auxiliadora. Este hospital tem completa 102 anos de atendimento para você. Isso mesmo. Só para... Deixa eu... Mari, me ajuda por favor aí, Mari Verdam, porque meu texto sumiu aqui da tela. Mas o Hospital Auxiliadora 102 anos do pronto atendimento do convênio do Hospital Auxiliadora. você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar. A saúde é disposição para oferecer o melhor tratamento. Mais de 20 convênios são atendidos, além, é claro, do particular com o suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde, qualidade para Três Lagoas e região. Ó, ontem à tarde foi realizada aí mais uma carreata para mostrar o Renault Kwid. Faltam apenas oito dias para conhecermos aí a pessoa que irá levar para casa o Renault zerinho, zerinho, zerinho. Gente, hum, aquele cheiro de carro zero. Sabe de quem que ele pode ser? Sabe quem pode ser o dono desse carro? Hã? É, você. Eu quero! Tá vendo? Então, ó, acompanha a reportagem. Branco, zero quilômetro, ar-condicionado, direção elétrica, vidro elétrico, completaço. Esse Renault Kwid será sorteado no dia 6 de maio ao vivo no programa TVC Agora. Na tarde de quarta-feira, novamente embarcado na plataforma do caminhão guicho, percorreu as principais ruas e avenidas do centro de Três Lagoas. Essa sensação de sair com carro zero da concessionária, hum, e esse cheirinho, só a promoção, explosão de prêmios pode te dar um Renault Kwid. Sorteio, dia 6 de maio às 11 horas na TVC HD. Então não perca mais seu tempo, basta comprar em alguma loja parceira da promoção, preencher o cupom e torcer. Para os lojistas, a promoção deu um up nas vendas. O gerante da Mega Real, Anderson, está muito satisfeito com o resultado da promoção. Dá uma melhor visibilidade para a gente, porque todo mundo vem aqui na loja e procura sobre a promoção. Então é um bom negócio. As lojas que fazem parte da promoção oferecem serviços, produtos de alta qualidade, a Destaque Celular é mais uma parceira. Gente, é uma promoção de uma imensidão maravilhosa. Hoje, se a gente não apostar, gente, em algo diferente, não vale a pena. Então o que é importante para a gente? A gente está fazendo parte de um projeto tão lindo e olha, e a Destaque Celulares é pé quente, tá, pessoal? É pé quente, porque saiu a TV aqui para o nosso cliente que dá loja. E é muito bacana, a gente está acolhendo essa ideia, porque isso aí traz um resultado. Ele traz um resultado para a gente. O cliente, ele se sente privilegiado de estar comprando numa loja onde ele pode estar concorrendo a sorteio de vários prêmios, inclusive o carro agora, né, gente? Quem não quer ganhar um carro, pelo amor de Deus, né? É, Karina, quem não quer ganhar esse Renault Quid zero quilômetro? Para atrair mais os comerciantes para o centro e aquecer a economia, o carro desfilou pelo centro. A Jane da Ótica Especializada é mais uma comerciante que está contente com a promoção e ressalta que ainda dá tempo para participar. Muito importante. O comércio em si, eu acho que é importante sempre a gente estar oferecendo algo a mais para o nosso cliente. O cliente sempre vem, os profissionais também têm que informar os clientes de que eles estão concorrendo, no caso que nem agora que vai ser sorteado no nosso sábado, agora próximo, o carro que todos os clientes que compraram aqui nas Óticas Especializadas vão concorrer a esse prêmio. E ainda dá tempo mesmo para participar. Anote aí as lojas participantes. Estoque materiais de construção, multisoldas, postos Paraty e Nikkei, vidrobox, panorama material de construção, setfarma, mega real, varejão das baterias, Mendes Produtos Automotivos, CRC VET, depósito de gás avenida, destaques celulares, olho vivo vistorias, ótica especializada, Stock Car, restaurante bacana Marina do Lago, laboratório Biocito, contrate vistoria, Inovatec, sorveteria gelaboca, Canário Brasil, supermercado São Francisco, Vasoli, ótica Estrela Dalva, Brasil Medicar, Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora, Steel Brasil, HDR Solar, Poço de Molas Contramão e Espaço VIP. Oito dias úteis para você, cliente, comprar e concorrer. Últimos dias, já está aí para sair o sorteio do carro, você que ainda não participou, para você que ainda não foi comprar nas lojas participantes dessa promoção, não perca tempo, porque alguém vai ter que ganhar esse carro. E por que não você? Por que não você? Hã? Está esperando o quê? Está esperando o quê para comprar nas lojas participantes, preencher o seu cupom e cruzar os dedos? Sorte não é para quem quer não, filho, é para quem corre atrás mesmo, se joga, fala eu quero e vou ganhar. Ah, depois fica aí chorando. Preste atenção no que eu vou falar também agora, hein? Ó, MS CAP e região, que é um título de capitalização onde você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. A revenda é revertida para o tratamento das pessoas que utilizam o Hospital do Amor de Campo Grande, então, além de você poder ajudar, muita gente você está precisando ainda, você que está precisando ainda pode ganhar e muito. Essa semana, por apenas R$ 5, você tem a chance de ganhar um Creta Action, quatro portas, flex automático no quarto sorteio e mais três prêmios de R$ 5 mil cada. O MS CAP é regional e por isso você tem as chances dobradas ainda de ganhar. Três Lagos já foi sortudo, hein? Agora você acompanha o sorteio, ó, ao vivo aqui na sua TVC, domingo, nove da manhã, papel ali, o MS CAP, caneta e vai marcando. Domingo, nove da manhã na sua TVC canal 13.1. Neste domingo, primeiro, o primeiro, o segundo e o terceiro prêmio, sorteio, você concorre a prêmios de R$ 5 mil em cada um. E no quarto e último sorteio, um Creta Action quatro portas, flex automático. Lembrando que por apenas R$ 5, você concorre com dupla chance. acompanha ao vivo aqui na sua TVC HD todos os domingos, às nove da manhã. Ó, compra, concorra, claro, boa sorte, MS CAP Região, até domingo e boa sorte, tá certo? Dando sequência no nosso TVC agora de quinta-feira, servidores da educação de Paranaíba anunciam greve a partir da próxima segunda-feira. A reivindicação é pelo aumento de 33,33% sobre os salários seguindo o piso salarial da categoria. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a você também que acompanha o TVC Agora e os profissionais da Rede Municipal de Educação de Paranaíba, professores e também do setor administrativo anunciaram uma greve que começa a partir da próxima segunda-feira. Os profissionais da educação aqui do município reivindicam um incremento na ordem de 33% nos salários após aumento do piso salarial da categoria anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo informações do Sindespar, o Sindicato dos Servidores, não há aumento real no vencimento dos profissionais desde 2012. No início do mês, o prefeito de Paranaíba, Michael Queiroz, se reuniu com os representantes do Sindespar e professores representantes da classe para tratar sobre o reajuste salarial. Foram apresentados ao presidente do Sindespar, o José Barbosa, o Barbosinha e também demais presentes, os números do Fundeb e demais recursos destinados à educação, bem como colocaram a Secretaria de Finanças à disposição para posteriores esclarecimentos acerca dos gastos destes recursos. Nesta reunião, o prefeito havia ressaltado que o objetivo da gestão é dar condições de infraestrutura digna para todas as unidades escolares e também, ao mesmo tempo, valorizar todos os servidores. Na ocasião, ele também elogiou o trabalho do sindicato em defesa dos professores, mas ponderou que é preciso olhar por todos os servidores públicos municipais e principalmente focar na qualidade de ensino para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Tá certo, Alex Santos, muito obrigado pela sua participação trazendo a informação direto de Paranaíba e é claro que a nossa equipe que está em Paranaíba vai acompanhar aí esse desfecho, né? Será que o prefeito vai ceder aí os 33%? Bom, vamos aguardar aqui, é claro, quem sai prejudicado sempre é a população. Falar agora de desafio Ronda. ela já está aqui, eu estou triste, mas feliz. Triste e feliz. Triste. Porque é a última rodada do desafio Ronda. Ah, é verdade. E feliz? Porque eu fico conhecendo cada vez mais as pessoas que estão ligadinhas no TVC agora. Eu também. E é legal também porque eu estava fazendo agora pensando aqui nos maiores prêmios que nós já entregamos aqui do grupo, eu estive à frente do TVC. Sim. Foi da... Caminhão de prêmios. Caminhão de prêmios. Eu estava aqui no TVC e a senhorita também. Agora o carro dia 6. Nossa, você estava falando que você está ansioso. Você imagina eu. E é bonito o carro, não é? Nossa, super confortável. Lindo, 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 Aí agora o desafio Ronda. Cara, que game legal demais. É muito legal. A adrenalina ontem foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, no oitavo. No oitavo. E ó, número 2, Israel. E eu achei legal também que quebrou todos a teoria da conspiração. Que era a sua mulher, que era a chave 10, a chave 9 e que a próxima chave seria a 8. É, nas redes sociais o pessoal comenta. Ó, a próxima chave, não, foi a chave 2. E o José Henrique que levou pra casa 300 reais, você sabe que a gente tem um convite pra um churrasco lá na casa dele, né? É mesmo? Lembra? Eu não esqueço, falou que é comida. É hoje? É hoje? Então, ele ficou de avisar aí o dia, José Henrique, Cadê? Cobrando aqui ao vivo. Vem o WhatsApp, já chegou aí. De repente é hoje. Vai que é hoje, né? Eu tô com fome. Nossa, seria muito bom. Você botou aqui de olho. Ó. Eu não esqueço não. Como é que você esquece? É comida, Israel. Não, mas é que eu pensei... Desculpa. Não, eu não esqueço. Tô aguardando. Mas vamos para as fotos. Ó, isso, queria voltar aqui no Jonathan, viu, gente? Que agora eu não falei o nome dele. Aleluia. Para, não é assim. Aleluia. É que eu tava vindo pra cá e de repente chamou, eu já tinha mandado a fotinha, mas eu não mandei o nome. Então é o Jonathan, de sete aninhos, que tá assistindo a gente. Eu não sei se ele tá assistindo hoje, a mamãe mandou no dia 26, antes de ontem, e eu não consegui mostrar. Participem. Mas participem. Participem. O link tá aí, preencha, fácil, rápido. Fácil e rápido. Essa é a Kane, Kane Yasmin e a Casey Elza, lá do Imperial, assistindo a gente. Só tava vendo aqui, tá aqui. A Kane tá aqui, ó, e a Casey tá aqui. Uma preguicinha boa, um beijo pra vocês, viu? Que coisa. Mais um. Mais um bebê. E esse eu também não mandei a foto do nome, gente. Me ajuda. Que coisa mais linda. Mas é muito fofinho, né? Olha essas bochechas. Perdeu o nome, então? É. O próximo eu volto aqui. Você tava na balada ontem à noite? Não, mas gostaria. Eu te mostrei a fatura do cartão. Mostrou. Mas só se vive uma vez. Você trabalha pra isso. Olha que legal essa foto. Tá vendo essa foto? Que legal. João Batista. Muito bacana. João Batista já tinha mandado foto, a gente já tinha mostrado ele aqui, mas ele tirou outra. Torcida pra você ser instalado, João. João, cruza os dedos aí, viu? João Batista lá do São Carlos. Temos agora aqui também o Pedro lá do São Carlos. Pedrão. Tá vendo que o São Carlos é em peso, né? Boa. Um abraço pro pessoal do São Carlos. E o São Carlos dominando a área. Tem aqui também a Miriam. Ela mora lá no Jardim Violetas e ela falou quero 300 reais. Olha que legal, ó. Ó, tá vendo? Eu falo pra você, Mari, me escuta. Mas não. É sempre o seu jeito. Olha aí, ó. Ó que topzera. Essa ideia é minha. Sério? É. Beijo pra Miriam. Beijo, Miriam. Quem mandou essa foto aqui foi a Cleide Ramos, viu? Gostei e não gostei, Cleide? Gostei e não gostei. Ô, Cleide, a gente gosta de te ver, mas a Cleide, ela sempre manda ela. Ah, Cleide, mas seria legal com você. Verdade, Cleide. Nós três. Nós três. Não assim. Beijo, Cleide. Participa também, vai. Isso. Ó, essa é a Rosane. A Rosane que fala lá do meu jardim. Rosane, Jardim Maristela, a Maristela, o animal de grande porte e a Madô. Tá vendo? Uma, duas, três, quatro pessoas em uma foto. Viu como é legal? Foto da foto da foto. Beijo. Boa sorte. Um beijo, Rosane. Boa sorte. Olha, tem um rostinho novo aqui. Eu sempre gosto de falar os rostinhos novos porque vocês sabem que eu, ó, eu não sou boa de nomes, viu, gente? Mas de rosto... Perdeu o nome. Não. Tá aqui o nome, para. Perdeu o nome de novo. Essa é a Verônica Shirley. Beijo, Verônica. E a filha dela, Emily. Ela falou assim que gosta de assistir a gente. Ela lá do bairro Vila Aras. Você sabe quem é a Emily? Não. Ela é da Verônica. Sim. Mas e a Emily na minha vida? Sua filha? Minha filha. Chama a Emily também. Muito bem. Beijo. Próximo. Ó. Temos o Jurandir. Ó, o Jurandir dos Santos. Mandou beisaço. Jurá. Ó, tá aqui ele. É filho ou é o neto dele? Então, ele... Peraí. Filho, Davi e Matheus. É o filho. Davi e Matheus. Filho, Davi e Matheus. E a gente aqui, ó, no cantinho. A gente e ele tá nos assistindo lá do Colinos, viu? Boa sorte. Torcida pra você se escalar também. Ah, ele mandou aqui também, ó. Ó. Quero ganhar esses 300 reais e recebi o link só uma vez. E preenchi. Ótimo. Não precisa fazer novamente 10, 15 vezes. Uma vez que você preenche, você já está concorrendo. Bora. Boa sorte. Bora, bora, bora. E essa? Ó, essa daqui é a dona Cleusa. Dona Cleusa. Eu quero conhecer a Ilha Comprida. Eu também. Você sabia que eu nunca fui? Você nunca foi? Nunca fui Ilha Comprida. Não é mesmo que Ilha Solteira, né? Não, não, não. Ilha Comprida fica aqui, já parte de baixo da barragem aqui do Rio Paraná. Nunca fui. Também tenho vontade de ir. Na verdade, eu tô louco pra nadar lá no Rio Paraná. Ah, falou que é água, né, peixe? É nóis. Falou que é água, você tá dentro. Bora, ó, mais um roxinho novo por aqui, viu? A Maria José, lá do Ipacaraí. Maria, beijo. Seja bem-vinda, preenche o link aí. Boa sorte. Dona Gelinda, que tá sempre com a gente. Ô, dona Gelinda, a senhora não mandou o nome desse rapazinho que tá com a senhora. Um beijo pra vocês, bom almoço aí na sua casa, viu? Que eu sei que a senhora cozinha assistindo a gente. E manda o cardápio pra gente. E agora, e esses aqui? A gente vai passar aí, dona Gelinda, calma. Dona Gelinda, a gente só vai passar na frente, de repente, né, Aquele arrozinho soltinho, aquele feijãozinho. Vocês que estão em casa, depois, vocês estão vendo, né? Depois é eu que me ofereço a almoçar na casa dos outros. Dona Gelinda nem te chamou. Olha essa foto. É ou não é um animal de grande porte, no estilo? Que ao lado de uma artista, eu vou participar sim. Não adianta. Não. O diretor falou que não vai deixar, mas eu vou participar sim. É possível? Ontem, duas pessoas não quiseram. Sabe? Eu e você. Não, pensando nisso. Não, eu também vou deixar aqui. Pegou as três notas de cem reais, amassaram e, ó, jogaram foto. Duas vagas sobraram. A minha e a sua. Então, restam apenas oito vagas, vocês que lutem. Vai. Tá bom, diretor, calma. Não vou, é brincadeira. Vocês não ouvem aí de casa, mas... Mas eu gostei, você gostou da foto? Claro, com certeza. Olha, mais uma. Essa é quem mandou. Quem mandou? Pera aí. Quem mandou? Deixa eu ver quem mandou. Ela perdeu de novo. Não. A senhora estava no pagodinho ontem? Ah, não, pagode é hoje. Hoje, o dia do pagode, a gente não erra, viu? Por favor. É o Anelino Luiz Ferreira. Desculpa, Anelino Luiz Ferreira. Anelino, torcida também pra você, hein? Bora lá. Um abraço pra você, Anelino. E você vai ser escalado, fé. E da próxima vez, manda uma selfie pra gente. Bom, no próximo bloco, nós iremos acompanhar aí sobre a prorrogação do imposto de renda. Então, não sai daí, não. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando tô numa reunião de negócios, pensam que eu tô num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Agora a Renault ficou suas raízes em três vagões. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu negócio. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. O que você compra com 5 reais? Olha, eu não compro nenhum tilo de tomate. Vixe, mas eu não comprei uma dúzia de ovos. E você compra o que com 5 reais? Ah, eu comprei o MSCAP dessa semana e posso ganhar um treta zero quilômetro. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro, segundo e terceiro sorteio, 5 mil reais. E no quarto sorteio, um treta zero quilômetro. MSCAP ajude e concorra. Especial Dia das Mães Giga. O presente que sua mãe vai amar está aqui. Caneca de porcelana tema das mães, só 8,99. Quadro caixote com moldura de 60 por 90, só 59,99. Espelho com moldura 60 por 160 centímetros, por 159,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Especial Dia das Mães Giga. A gigante do Senar. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova Malte 18 litros a partir de 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa das Cores. Casa com você. TVC Agora. De volta com o TVC Agora desta quinta-feira. Imagens da rua Professor Júlio Viegas Muniz. Pessoal, tá podando as árvores lá no fundo, ó. Ei, dele trabalho, hein? Que rua bastante arborizada. Muito bacana. Sabe onde fica essa rua? No Vila Nova. Tá aqui na região central de Três Lagoas. Dando sequência. Ah, 31 graus. Já falamos, né? Que a temperatura, os termômetros podem chegar a 35 graus nesta quinta-feira. Sensação de muito calor. Tá bom? Bom, agora sim. O governo federal decidiu ampliar o prazo para a entrega do imposto de renda. No entanto, a tabela da Receita Federal nem vem sendo atualizada desde 2017. Apesar da inflação, por esse motivo, muitos trabalhadores, principalmente os autônomos, entram no radar do leão e terão que fazer a declaração pela primeira vez. Veja na reportagem do Flávio Veras. Seu salário é acima de R$ 2.370,00 por mês? Caso a resposta seja assim, saiba que você deve declarar o imposto de renda. Estão isentos apenas trabalhadores que ganham até R$ 28.500,00 no ano. Superando esse valor, o contribuinte deve fazer esse detalhamento junto à Receita Federal. O taxista Reginaldo Prado já faz a declaração há cinco anos. Antes, ele fazia como pessoa física, mas decidiu se enquadrar no microempreendedor individual e para fazer esse procedimento, utiliza a estrutura do SEBRAE de Três Lagoas. Para nós também foi bom, né? Porque você não precisa fazer como pessoa física. Então a gente entrou nesse meio, que é o microempreendedor, para ficar mais viável para a gente. Devido à não utilização da tabela do leão desde 2015, diversos trabalhadores foram enquadrados pela Receita Federal este ano e deverão fazer a declaração pela primeira vez. O contador Amarildo Ferreira Marco aconselha que quem vai fazer o procedimento pela primeira vez procure um profissional, pois existem algumas armadilhas e o contribuinte pode cair na malha fina. A declaração, principalmente a primeira, o correto é você juntar todas as informações com relação a bens patrimoniais, a investimento em contas bancárias, informações financeiras, informações de consórcio, enfim, é uma gama de documentos e de informações que precisa constar na declaração. Então o mais correto mesmo é você procurar um profissional capacitado para você não correr o risco de cair na malha. Em relação às deduções, ele explica que o trabalhador deve detalhar todos os gastos que podem ser restituídos pela Receita e receber o retorno desse dinheiro quando liberado. Nós temos dois tipos de declarações, tem a declaração que se chama por deduções legais e tem a por desconto simplificado. Então, a por deduções legais, se você tiver bastante despesas, valores relevantes com relação ao valor do ganho, ao valor do rendimento, é compensatório lançar tudo, educação, saúde, previdência privada, o que você puder de deduções, o que for deduções legais, é importante você lançar. Agora, se você tiver poucas despesas, aí vai ser muito vantajoso você optar pelo simplificado. Os percentuais são 8% para o comércio, indústria e transporte de cargas, 16% para o transporte de passageiros e 32% para os serviços em geral. De acordo com a Receita Federal, em Mato Grosso do Sul já foram entregues 225 mil declarações, em Três Lagoas, 12 mil. Já a expectativa é que no Estado esse montante chegue a 478 mil, e em Três Lagoas, 22 mil. Esses dados apontam que apenas metade dos trabalhadores enviaram a documentação ao órgão. O prazo limite para essa regularização é 31 de maio deste ano. Você já sabe que a Giga é o melhor lugar para comprar o presente do Dia das Mães, não é mesmo? Porque toda mãe adora ganhar presentes da Giga. A Giga tem muitas opções para presentear e sempre com os melhores preços, então aproveite o especial Dia das Mães Giga e veja algumas opções para presentear a sua mãe. Jarra elétrica inox de 1 litro e 800, só R$ 89,99. Baleiro de vidro, só R$ 59,99. Caixa organizadora, grande, ratã, só R$ 29,99. A Giga parcela sua compra em 12 vezes sem nada de juros. Giga, a gigante do seu lar, rua Doutor Munir Tomé 451. A Mari Verdana já está aqui louca para ir na Giga lá comprar lá uma tapoer. Tapoer não, é... É tapoer? Vasilha. Vasilha. Potinho. É potinho. Olha o sorriso dela. Vai lá na Giga, tá bom? Bom, o torneio de pesca, gente. É coisa boa. Está aí imagens do balneário. Olha como está bonito, hein? Rapaz, começou hoje o torneio de pesca, que é promovido pela Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas, a PTR, lá no balneário. Muito bonito mesmo. Recebendo aí pescadores de diversas regiões do Brasil. Eu estarei lá amanhã. Mas, rapaz, não quer nem saber. Estarei lá, além dos três dias de torneio, né? Entre quinta e sábado, com expectativa de injeção de mais de R$ 2 milhões na economia da cidade. Segundo informou a organização do evento, os valores se baseiam no aumento de hóspedes nas redes hoteleiras, na venda do comércio e geração de emprego. Aí sim, hein? Está vendo ali, né? O palco. Porque além do torneio, teremos também atrações culturais. E uma delas é o show do Jadis e Jadson. Ei, rapaz, eu sei cantar o Jadis e Jadson, hein? Nossa, não vou cantar agora, não. Mas é amanhã no balneário, o que acontece no balneário aí, a partir das 19 horas. Lembrando que o banho, né? O banho e o uso dos quiosques, por conta do evento, estão suspensos até a próxima terça-feira, dia 3 de maio. Combinado? Te espero lá, hein? Mari? Olha, está falando do meu pagode, mas você está de olho no Jadis e Jadson, né? Eu estarei lá, minha amiga. Eu estarei lá. Só se vive uma vez. A gente trabalha para isso. Trabalha para isso. E é de graça. E é de graça. É de graça. Bora. O diretor está brigando com a gente. Temos falta ou vamos direto para o sorteio? Não, direto para o sorteio. Duas pessoas, só quero ver. Ah, é. A quarta rodada começa hoje, então a quarta rodada do desafio Honda. Bora processar aí as duas pessoas que serão escaladas para a próxima quarta-feira. Vai, dois, três e... Laureana Natália dos Santos Oliveira. E a Carla Suez Santos do Prado. Já são as duas primeiras escaladas para o desafio Honda na próxima quarta-feira lá na Honda Moto 3. Fechou? Fechou. Tamo junto. Beijo. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. Próximo bloco tem RCN Esportes. ETC Adora.